Música Começando a nossa vitrine Aprenda e Faça Que hoje traz um vídeo muito bacana da Flávia Martins Ensinando a gente a fazer um oratório Sabe aonde? Numa garrafa Mas é uma reciclagem que ficou tão bacana Vocês vão se apaixonar pela aula Intervalo comercial Brasil Na volta tem a Flávia Martins ensinando a gente A fazer um oratório a partir de uma garrafa É incrível o resultado Até já Música 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 A gente aprende a fazer um oratório A partir de uma garrafa Olha que bacana Flavinha, muito obrigada Parabéns Que diferente que ficou Não gente Usou garrafas Usou latinha E olha que mimo A nossa vitrine do artesanato Separou um kit muito bacana A gente aprende a fazer um oratório al każdym A gente aprende a fazer isso Passem as fará Um aniversário A gente aprende a fazer um ouatório Mas não tem mais A gente aprende a fazer isso A gente aprende a fazer isso